A Radiola Incomparável Para que leda la luz a mi vida Eres mi entusolo Aqui leda la luz a mi toda Un saturated евronava чесfet Eres mi entusolo Seto y Creative Super Teeniciati Eres mi entusolo Podes me levona, toma, tem me corona com beleza Me dentro da mente, me tiro a la luna, o mundo é tuyo Confia-me, deja-te orgulho, porque é la luna um grande patinho Eu te compro, assim que acéptame, mulher, dame de tu miel Tus amigas do la que me entende, eu te vejo e da fé Que rosso de sombra aquel, é só que dona el aquel Se te mostrou com a luna Diola, reggae, som, reggae, som Ah, ah, Diola, incomparável Solo dime que yo hice mal Por ti vivo e muero, no sé ya Papas, papas, estoy afuera del lugar Trust me, trust me, confia en mi Trust me, trust me, vida Toco Style L어도 DJ, sequencia do Massacradu Massacradu Oh, ha, 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 ha Tiola, reggae, som, reggae, som Ah, Tiola, incomparável Celebrate ao inimeman A minha vida é meu coração, Eres meu sol, A quem me dá a luz a minha vida, Eres meu sol, E a ti eu marcharia como uma flor. A caso tu não entende, Que tu és a que eu quero nunca compreender, Deixa de lado tu solo se somo prende, Toda minha vida é tempo de ti depende, Só de ti depende. A caso tu não entende, Que tu és a que eu quero nunca compreender, Deixa de lado tu solo se somo prende, Toda minha vida é tempo de ti depende, Toda minha vida é tempo de ti depende, Acola comem cala, acola comem cala O para esta boneca que é massa sem terla Acola comem cala, acola comem cala Diola, regressão, regressão Ah, Diola, incomparável No comando da sequência, ele mesmo E DJ Criado por Deus Amado por muitos Odiado por poucos Respeitado por todos Respeitado por todos Radiola, regressão, regressão Ah, Diola, incomparável